Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Bom, de todas as dicas que eu vou dar aqui, a mais importante é uma ferramenta que todo mundo tem e anos atrás ninguém poderia ter para usar para ler os livros. É o celular. O meu tem até o Gandalf aqui na capinha. Como que é isso? Eu vou disponibilizar todo o conteúdo que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou disponibilizar ele numa pastinha lá no Tolkien Talk. Então, por exemplo, eu tenho uma pastinha aqui chamada Tolkien no meu celular. E lá, por exemplo, eu vou ter algum mapa, eu pego o mapa, coloco aqui e vou trabalhando no zoom. Olha, acho as partes. Então em vez de eu ficar folheando o livro para trás e para frente, às vezes não tem a mesma qualidade, esses mapas, esses arquivos, a árvore genealógica que eu vou colocar para vocês lá, está tudo com uma qualidade muito bacana. Não o suficiente para você imprimir grande, mas para o celular dar uma leitura show de bola. Então o que é isso? Vocês vão pegar as dicas que eu vou dar aqui, os mapas, os arquivos, joga tudo no celular e boa leitura. Aqui é um exemplo de como você pode usar o celular. A gente está com o mapa de Beleriand aqui, que no livro ficaria mais ou menos assim. Aqui no celular você vai dar um zoom, você pega as quedas do Sirion, os portões, passa pela floresta de Doriath, Vemenegroth, vai subindo. Então o zoom, olha o tamanho de gondolinha aqui. Esse é o grande lance do celular. Aqui a junção de Beleriand. Ou seja, você pega tudo, zoom in, zoom out e boa leitura. A primeira das dicas, hoje nós vamos falar de duas dicas, sobre mapas e árvores genealógicas. A primeira das dicas são alguns mapas que podem ajudar esses dois grupos, tanto de iniciantes como iniciados. Muita gente não gosta desse mapa. Esse mapa é amplamente trabalhado na internet. E muita gente fala, não, porque ele é errado e tudo mais. Sim, ele é errado. Mas eu vou mostrar como você pode trabalhar com ele. O grande problema desse mapa é que ele é anacrônico. Ou seja, aqui você tem coisas que aconteceram em diversas eras diferentes coexistindo. E elas não podem coexistir. Só que se você tiver um olhar clínico e aproveitar determinados pontos dele, ele vale a pena. Tanto que quem fez esse mapa, eu não sei a origem. Se alguém descobrir, por favor me fale. Eu vou até pedir a autorização para ele trabalhar mais esse mapa com os devidos direitos. Mas realmente eu não achei. Eu procurei até dizer cheio e não achei. O autor do mapa fala que isso aqui é uma composição de estudos das terras de Arda através das eras. Então assim, ele mesmo sabe que isso aqui é anacrônico. Isso eu acho bacana da parte dele. Por que a gente fala que ele é anacrônico? Por exemplo, a gente tem as lâmpadas dos Valar coexistindo ao mesmo tempo com as árvores, coexistindo com Beleriand, com Númenor, que são elementos que quem vai começar a ler o Silmarillion vai entender que eles estão em épocas diferentes. Por exemplo, as lâmpadas dos Valar são no começo dos anos. Depois a gente tem a região de Beleriand, ela é a primeira era. A Númenor, que é a ilha, ela está na Segunda Era. E Mordor aqui, que realmente se chama Mordor, ela se chama Mordor a partir da Segunda Era e tudo mais, e ela fica mais evidente na Terceira. Mas assim, por que que ele é muito bom? Porque no Silmarillion não tem um mapa para te ajudar. Você lê o começo da Silmarillion até que os Elfos realmente vão para Beleriand, você fica iliado. Tolkien fala das coisas, mas você apenas fica imaginando como seriam. Então isso te ajuda. Isso aqui ajuda essencialmente no Silmarillion para você entender, por exemplo, que existe a Ilha de Lórien, onde o Valar Irmo e a Est até dormiam na ilha. Não quer dizer que a ilha estava aqui, mas o formato do continente é muito parecido, ajuda você a raciocinar sobre isso. Você entende que a parte de cima de Aman chama Araman, a parte de baixo chama Avatar. Aqui no Araman, a parte superior, a gente imagina qual foi o caminho que certos Elfos tiveram que fazer para chegar em Beleriand. Nessa parte, nessa junção dos dois continentes, você tinha essa parte aqui que era o Gelo Atritante. Foi aqui que Fingolfin e Galadriel, por exemplo, tiveram que atravessar depois da traição de Fênor. Então você imagina como foram os Elfos ultrapassando isso daqui. O tanto de baixas e de mortos que eles não tiveram. Tanto que a esposa de Turgon morreu aqui nessa travessia. Outra coisa bacana desse mapa é que você consegue visualizar mais ou menos Tol Eresir, a Ilha Solitária, e também consegue vislumbrar no futuro as Ilhas Encantadas, que cortam do norte ao sul, protegendo todo o continente de Aman, toda Válido. Então isso é uma outra coisa também que facilita. Não estou falando que o desenho era exatamente esse, mas é muito similar. Outra questão desse mapa é que Númenor, essa Ilha dos Homens da Segunda Era, ela não tem esse formato, ela é o formato de uma estrela. Mas esse tipo de informação, por exemplo, você só tem lá nos Contos Inacabados, que eu diria que é até acima de quem já é iniciado. Aliás, o mapa dos Contos Inacabados é muito redondinho, muito bom para você trabalhar, tem tudo bem especificado. Bom, então se você tiver o censo e utilizar basicamente esse pedaço para a leitura do Silmarillion, esse pedaço daqui, e imaginar só esse pedaço que é Beleriand, você pode utilizar ele como base. Por quê? Porque esses daqui são os primeiros capítulos, depois você realmente vai para Beleriand onde já existe um mapa. Quem quiser saber maiores detalhes sobre isso, tem esse livro fantástico aqui, que é o Atlas da Terra-média. O Atlas da Terra-média eu já citei ele no vídeo dos Meares, do Shadowfax, e aqui ela coloca tudo arrumadinho. É um livro extenso, monstruoso. Recomendo, mas, por exemplo, olha como é o mundo que ela desenhou. Super detalhado. Tanto que, por exemplo, aqui, o lago onde os Elfos acordaram, ele tem até um local parecido com esse daqui, perto do mar interno. Então, assim, quem fez isso daqui tinha uma boa noção, sim. A única questão é que ele mistura as eras. Esse mapa é um mapa de Beleriand, que vocês já estão acostumados a ver no próprio livro. Mas por que eu estou colocando ele aqui? Porque esse daqui tem as letras em vermelho, o que ajuda a saltar determinadas coisas. Tudo monocromático no livro dá uma dificultada. Então, eu estou colocando esse daqui para que vocês consigam observar melhor os nomes, e dá até para identificar mais bacana do que o original. Aqui é o mapa da Terra-média da Terceira Era, como a gente já está acostumado a trabalhar. O mais legal de ser aqui é que ele é em inglês. Mas você me pergunta, poxa, mas se ele é em inglês, por que é legal? Porque acontece o seguinte, conforme você vai desenvolvendo na leitura de Tolkien, se você for curioso, muita coisa, realmente você só tem acesso na leitura de literaturas na língua inglesa. Existem em outras línguas, no espanhol, no italiano, no alemão. Mas, assim, comumente, quem tem mais facilidade para ter acesso às outras coisas, geralmente tem acesso às coisas em inglês. Então, quando você vê, por exemplo, aqui, Misty Mountains, é um termo que as pessoas estão acostumadas por causa do filme do Hobbit já, por exemplo. Então, muitas vezes, quando você tem acesso a esse tipo de mapa, você aprende o inglês e os termos sem querer. Então, você vai treinando em inglês, vai aprendendo um pouquinho, vai se adequando. E aí, quando você for curioso, vai jogar, nem que seja na internet ou pegar algum livro mais avançado em inglês, você já entende mais ou menos que Valfenda, em português, é Rivendell. Então, você já sabe, por exemplo, aqui, as Terras Partas, é o Brownlands. Quando a gente vê aqui, o outro está, The Shire. The Shire é o condado. Então, utilizando o mapa em inglês, você faz um paralelo. Você pode até comparar um com o outro e vai aprendendo aos pouquinhos. Isso vai fazer muita diferença para você aproveitar melhor os livros, melhor os filmes e também as literaturas disponíveis ao redor do mundo. Esse daqui é um mapa que alguém na internet jogou. O que ele fez? Ele juntou o continente de Beleriand com o continente da Terra-média, que a gente conhece no Senhor dos Anéis. Não necessariamente ele é assim. O mais próximo que a gente vai encontrar realmente é no Atlas da Terra-média, que eu já citei. Mas aí você começa a entender, por exemplo, que aqui a gente tem a Cadeia das Montanhas Azuis, as Ered Lindon e Ered Luin. Você entende que aqui terminava Beleriand. E como seria a junção de um para os outros? Porque muitos elfos, muitos outros seres, inclusive Barbárvore, Barbárvore saiu daqui e foi para Efangor. Então Barbárvore deu uma boa andada, passou aqui nesse miolão, ficou um tempão aqui até para Efangor. Você consegue até ver a migração de um personagem legal. Só pelo fato de você colocar aqui, não quer dizer que ele é necessariamente assim, mas você consegue chegar próximo disso. Isso é bacana. Então você consegue entender que o que sobrou de Beleriand é só esse pedacinho aqui das Montanhas Azuis. Bom, agora que eu saí dos mapas originais e vim para alguns mapas modificados, como foi o caso da junção de Beleriand com Terra-média, eu quero falar desse mapa aqui. Para mim esse mapa aqui é o que é de mais bonito em mapas da Terra-média. É uma menina do Deviandarte, aquele site que tem várias artes e tudo mais, ela fez essa arte e disponibiliza no portfólio dela. A autora, a Cyriele, é uma menina da Polônia. O portfólio dela tem algumas outras coisas da Terra-média, mas essa é a grande estrela. Eu vou colocar o link do portfólio dela na descrição aqui do vídeo. E vocês vão lá, quem tiver cadastro no Deviandarte, deixa um ok, agradece ela, manda um abraço, coisa e tal, porque é muito lindo esse trabalho e vocês vão adorar. Eu leio o Silmarillion com esse mapa aqui. E olha que eu já li o Silmarillion cinco, seis vezes. Sempre usa esse mapa. Por que que ele é legal? Porque ele é muito fiel ao mapa original do Silmarillion, porém ela fez desenhinhos dos reinos e de determinados detalhes que tem no livro. Então facilita muito você visualizar. E aqui, nas laterais, ela fez closes desses reinos. É um trabalho super caprichoso. Por exemplo, se você quer visualizar como Tuor saiu aqui da região de Dor Lormin, de Hifnum, foi até Viniamar. Então a gente imagina o caminho que ele fez até Viniamar, aí aqui você tem o detalhe de Viniamar, inclusive com as torres e tudo mais, onde ele encontrou um. E aí você vê o detalhe dela aqui no close. Depois ele saiu por aqui, foi passando, passou aqui perto do Lago Ivrim. Lá no Lago Ivrim ele teve um vislumbre, ele viu o primo dele, o Turin. E aí depois ele seguiu aqui, atravessando esses rios, essa planície e chegou até Gondolin. Então olha que legal, dá para ver direitinho, no caso dos desenhos que a menina fez, você consegue ver direitinho a sequência de um grande personagem, por exemplo. Eu aconselho vocês a usarem esse mapinha aqui porque ele ajuda bastante. Ele mostra até algumas coisas de relevo, bem claras assim, que às vezes no livro passa batido. Esse aqui é o mapa do Condado que a gente encontra no Senhor dos Anéis. O mapa do Condado, ele está bem simples aqui e tudo mais, ele não é de difícil leitura. Aqui você vê, por exemplo, Hobbiton, você vê o rio, o água, dá para ver a colina aqui, o bolsão e tudo mais. Ele não é ruim, ele é original, é claro. Dá para perceber direitinho ele. Porém, eu vou indicar um outro mais bacana para vocês. Bom, esse aqui é o mapa do Condado feito por uma menina também do DeviantArt. Só que como esse mapa eu peguei há pelo menos uns dois, três anos atrás, vira e mexe eu dou umas procuradas na internet achando coisa nova. Essa menina fez na mão, na raça do mapa, tudo desenhado, bonitinho, até queimou a borda do papel. E aí ela tirou uma foto disso e colocou no DeviantArt. O problema é que eu não tenho o nome dela. Eu realmente dei uma boa garimpada, não consegui achar. Se alguém achar o nome dela, assim como aquele que é anacrônico, o primeirão que eu mostrei aqui, por favor me avise. O que essa menina fez? Ela também fez desenhinhos. Então, por exemplo, Back End. Back End é bolsão. Está vendo? Isso que eu acho legal de você até acessar algumas coisas em inglês, porque você vai aprendendo. Back End é bolsão. Aí você vai meio que aprendendo junto com as leituras. Então ela faz o desenho. Ela faz o desenho aqui de algumas montanhas, de algumas colinas. Ela mostra exatamente onde foi a casa que Frodo comprou. Então isso é bacana. Mostra aqui as regiões mais a oeste do Condado, onde depois Elanor foi morar. Então é um outro mapa muito bacana que eu recomendo. Bom, e aqui é a segunda parte das dicas que eu falei. A gente tem mapas e árvores genealógicas. O que acontece? Tem alguém na internet, e isso realmente não tem dono, não tem ninguém que fala que fez isso daqui, que fez uma malha de todas as árvores genealógicas juntando homens, aqui os Edain, os Elfos, depois lá para os Númenórianos, lá da ilha de Númenor, desce para os reinos de Arnor e Gondor. Depois você tem a cisão desse reino aqui, você tem os Dúnedain de um lado, tem a casa dos regentes de Gondor do outro. Aí ele colocou um pouquinho da casa dos Homens do Norte, que depois vai convergir na casa do reino de Rohan. E aí você ainda tem até os príncipes de Dol Amroth aqui, inclusive a casa dos príncipes de Dol Amroth. Apesar dela ter muita quebra aqui, você acaba por descobrir coisas muito interessantes. Eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem pelo menos um pedacinho dela, mas o legal é que a pessoa fez tudo e todas as conexões que existem nela. Você tem essas árvores genealógicas espalhadas em alguns livros, até mesmo livros que não são de Tolkien, por exemplo, como o Complicated Guides do Middle-earth, que eu também coloquei em um vídeo aqui, mas essa pessoa colocou um catadão e ficou muito bem feito isso. Facilita porque você procura tudo em uma só quase. Eu tentei dar um zoom aqui, mas ela não aguenta porque televisão tem muita qualidade. Mas aqui vai aquele outro artifício que eu mostrei para vocês na parte dos mapas. Aqui a gente vai usar o que? O celular. Então, o que você faz? Você tem a árvore aqui e você vai dando um zoom e vai vendo melhor as imagens. Deita na horizontal. Vou até dar um zoom aí para vocês agora. Por exemplo, aqui a gente tem a casa dos príncipes de Dol Amroth e a gente vai puxando aqui até que caia aqui. Aqui o príncipe Inrahil. E aí você acaba descobrindo que por algumas questões ele é tio de Faramir e Boromir. Então, até essas coisas quando você vê que Denethor casou com a prima, com a irmã do príncipe de Dol Amroth, você descobre que existe mais sangue élfico ali em Faramir e Boromir do que já existia em Denethor. Isso é interessante também. E aí você volta a trabalhar com o celular, dando zoom in, zoom out, escolhendo a parte que você quer. Então é isso, pessoal. Eu acho que essas dicas vão ajudar muito, porque eu uso até hoje. Não importa quantas vezes eu leio em um mesmo livro, para mim é isso. São esses mapas, tanto para os iniciantes quanto para os iniciados eu continuo usando. o celular, muitos zoom in, zoom out e boa leitura. A gente tem que pesquisar, juntar os elementos mesmo, porque isso facilita. Tá bom, pessoal? Deixe o recado aqui, curte a nossa page e ajude a gente a divulgar o trabalho. Grande abraço. Namariê. E aí o